Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Pessoal, é o seguinte, eu estou passando por aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês para parabenizar uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito e que eu me orgulho muito, entendeu? E essa pessoa sou eu mesma, é verdade gente, me orgulho sim de hoje estar completando 46 anos me orgulho de ser mãe, me orgulho de ser avó, me orgulho de ser esposa e me orgulho também de ser amiga, entendeu? Quem me tem como amiga, quem conhece a minha pessoa e me tem como sua amiga sabe que eu estou, falo na verdade, que eu sou uma pessoa muito simples e que eu sou uma pessoa que valoriza as coisas pequenas da vida, né? E hoje eu estou aqui, né, me dando os parabéns por eu ter chegado até aqui por as pedras que eu tive que tirar do meu caminho pra passar pelas lágrimas que eu tive que chorar não estou reclamando porque foi exatamente com elas que eu aprendi muita coisa como eu já falei pra vocês, sou uma pessoa de pouco estudo, né? Não tive oportunidade assim, não estudei bastante pra entender muita coisa mas eu posso me orgulhar do que eu aprendi com a vida, do que a vida me ensinou, né? Porque na maioria das vezes as pessoas aprendem, não é na escola sim, que o estudo é muito importante mas a gente também aprende com os nossos atos com os nossos erros e acertos, na verdade e eu fui uma pessoa sempre que... eu sempre me levantei, toda vez que eu caía eu me levantava, certo? porque eu tinha uma vontade em mim assim de que sempre que alguma coisa estava dando errado sempre... eu continuo sendo da mesma forma sempre que algo dá errado na minha vida eu procuro melhorar, eu procuro me corrigir se eu erro, certo? porque isso é muito importante o ser humano reconhecer seus próprios erros e eu sempre fui uma pessoa que eu reconheci quando eu erro, entendeu? eu reconheci, se precisar pedir desculpa eu peço, né? se eu estiver errado eu assumo que eu estou errada e aí eu falo para mim mesmo antes de falar para qualquer outra pessoa eu estou errada, eu preciso melhorar, eu preciso me corrigir não é dessa forma que tem que ser e eu acho que o ser humano deveria ser assim, né? e eu sempre fui uma pessoa que batalhei muito na minha vida, né? nesses 46 anos que eu estou completando hoje hoje, minha gente, eu já vivi muitas coisas, né? sorri muito, mas também chorei bastante, né? fui humilhada muitas vezes, sim, faz parte, né? os humilhados serão exaltados muitas vezes me derrubaram e muitas vezes eu, como já falei, me levantei e hoje estou aqui e o que eu posso dizer para vocês é que eu sou uma pessoa realizada em tudo que eu faço e quando eu faço, eu faço com vontade eu faço de coração, eu faço com o melhor de mim, certo? quando eu falo para vocês que eu me orgulho da minha pessoa não é porque eu sou perfeita não é porque eu estou aqui gravando esse vídeo e falando para vocês eu sou a pessoa perfeita e faço tudo certo, não eu me orgulho porque foi com os meus erros que eu mesma aprendi, né? foi errando que eu pus a mão na consciência e falei para, não é por aqui vamos fazer certo e aí eu ia fazer certo então, eu não ouvi de ninguém, entendeu? eu não tive a oportunidade de ninguém chegar para mim e me ajudar, me aconselhar e dizer faz o certo, não na maioria das vezes as pessoas quando estão em uma situação difícil da vida são pouquíssimas pessoas que chegam junto para dar uma palavra positiva para você então pronto, eu passei por isso, né? eu vivi isso na minha vida eu vivi muitas percas eu vivi muitas coisas complicadas foi muitas barreiras que eu tive que ultrapassar para hoje chegar até aqui, né? e estar com vocês dependendo de vocês porque eu sou dependente totalmente de cada um dos meus seguidores hoje eu vivo disso vivo muito bem, né? quem me conhece sabe o quanto eu já ralei na minha vida o quanto de privada que eu já lavei o quanto de louça que eu tive que lavar de panelas que eu tive que lavar de chão que eu tive que limpar então, quem me conhece sabe que a minha jornada não foi fácil mas eu me orgulho de tudo que eu fiz até dos meus erros eu me orgulho porque foi com eles foi eles que me ensinaram ser uma pessoa melhor e fazer as coisas mais certas e procurar errar menos, né? mesmo assim, erramos mesmo quando a gente sabe que a gente se corrige e tudo mais procura fazer o melhor vai ter sempre um momento que a gente vai vai, né? fazer algo de errado algo que não está certo porque nós, seres humanos, somos assim e perfeitos mas eu me orgulho de tudo que eu tive que viver na minha vida para aprender, certo? eu me orgulho de ter ido para a cidade grande ter lutado por uma vida melhor lá né? ter trabalhado bastante como eu falei para vocês fui saladeira em restaurante fui cozinheira até adquirir meu próprio restaurante eu conseguir adquirir então aí depois veio a pandemia que acabou com tudo então foi uma queda muito grande tivemos um prejuízo enorme mas mesmo assim eu nunca baixei minha cabeça eu sempre falei para mim mesmo vou conseguir eu sempre tentei de tudo na minha vida né? de tudo quando uma coisa não dava certo para me manter manter minha família eu corria lá e eu fazia outra coisa né? e na volta para a nossa cidade de São Paulo quando foi a pandemia como eu acabei de falar para vocês o restaurante quebrou e a gente teve que partir para outra eu cheguei na minha cidade eu fui correr atrás né? passei por um momento muito difícil né? que tive um problema de saúde né? muitas pessoas sabem que eu tenho um problema sério de coluna eu passei 30 dias sem me mover em cima de uma cama mas graças a Deus Deus me restaurou e hoje estou aqui e aí quando eu estive de pé quando eu melhorei passei por essa crise difícil eu me levantei e disse eu vou fazer bolo eu fiz bolo eu vendia bolo nas portas das pessoas né? não deu certo depois eu comecei a fazer churrasco eu vendi churrasco na minha casa para as pessoas três dias por semana entendeu? eu vendia lingerie nas portas das pessoas então eu sempre fui batalhadora minha gente eu sempre lutei muito muito, muito por isso que quando hoje eu ouço críticas eu simplesmente ultrapasso elas porque eu sou mais eu entendeu? beijando o ombro para quem não está feliz com o meu sucesso com a minha evolução eu só tenho a agradecer a cada um dos meus seguidores né? e as pessoas que também não me aceitam né? nesse trabalho eu quero dizer a essas pessoas que eu espero muito que um dia elas mudem e que elas consigam ser uma pessoa melhor se isso for possível que eu acho quase impossível né? porque tem pessoas que realmente elas carregam com elas algo negativo que nada 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 nunca dá certo para essas pessoas porque quando a gente não quer o bem do outro nada dá certo para a gente botem isso botem isso na cabeça de vocês minha gente então eu vou ficando por aqui muito obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada pelos parabéns que vão deixar nesse vídeo entendeu? e o que eu posso falar para vocês é que foi guerra foi guerra minha gente foi muita guerra que eu enfrentei na minha vida foi muita luta foi muita dificuldade foi muita coisa que eu tive que passar para chegar até aqui entendeu? foi muita coisa e é isso um cheiro grande no coração de vocês muito obrigada por acompanhar meu trabalho por gostar do que eu faço entendeu? e eu só posso agradecer a Deus mais e mais e mais por tudo e por vocês na minha vida um cheiro grande que papai do céu abençoe todos vocês guarde vocês a casa de vocês a vida de vocês mais e mais e mais beijos